Iniciando mais um vídeo pra vocês e hoje ó, na Prolar. Gente, essa loja aqui, eu gravei da última vez e vocês amaram. Então, tem muita coisa baratinha. E ó, se for novo, já se inscreve no canal, deixa um joinha e um comentário aqui embaixo que isso ajuda muito na divulgação e me siga no Instagram que é arroba laís cadena. Agora, vamos para o vídeo. Olha isso que tem aqui na frente, joguinho de panela. Olha gente, R$ 59,99, vem 3 unidades, já tem assim ó, ou assim. Aqui tem também ó, garrafa térmica por R$ 24,99. Tem verde, roxa, olha o rosé que tem ali, laranja. Mini triturador, olha que gracinha, R$ 19,99. Olha essa cor que linda. E tem o maior por R$ 29,99. Olha, tem esse modelinho aqui também. Tem copinhos aqui, gente, por R$ 1,99. Olha isso. Tem xícara por R$ 3,99 esse modelinho aqui, ó. E os pratos ali, R$ 4,99 é o pratinho fundo. Ó, caixinha organizadora aqui tá com ótimo preço, ó, R$ 9,99 esse modelinho. Esse aqui, R$ 5,99, gente. Olha isso. Sapateira, a base dela aqui é em alumínio, ó. São quatro andares, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro níveis. Ó as cores que tem, ó. R$ 29,99. Tem talheres avulsos por R$ 2,49 cada um, ó. Vou mostrar pra vocês bem devagarinho. Tem na cor vermelho, azul, cinza e preto. Assento sanitário por R$ 19,99. Gente, tá muito barato esse assento. Muito mesmo. Aqui do lado também tem, ó, escorredor pra... Aqui tá dizendo que é escorredor pra louça, mas você pode usar esse aqui pra o que você quiser, gente. Na verdade, qualquer item daqui tá R$ 9,99. Esse aqui é organizador, ó. Tu pode colocar talher ou pode usar no escritório. Aí vai ter branquinho, marrom, tem um pretinho ali atrás. Esse escorredor tá R$ 9,99. Olha isso. Aí ele tem o cinza e o preto. Tem um escorredor aqui pra arroz, ó, por R$ 9,99. E olha esse espelho, que coisa linda. Olha o modelo dele como é que é, ó. Ó, tem nessa cor cobre e tem um preto ali atrás. R$ 89,99. Tem esse kit de utensílios, ó. Ó o preço, R$ 19,99. Enfeite. Bandejinha. R$ 7,99. Porta-talher por R$ 9,99. Fruteirinha ou centro de mesa por R$ 19,99 no rose gold. E eu mostrei pra vocês esse kitzinho lá na frente, R$ 59,99. Tem esse, ó. Um, dois, três, quatro. Com quatro por R$ 99,99. E tem esse aqui por R$ 119,99. Olha essa vermelha. Eu só não sei se é bom, gente. Vem cinco peças, cinco panelas. Aqui tem mais opção de cesto, gente, ó. Esse daqui, R$ 12,99, ó, transparente. Tem assim por R$ 9,99 e o grande por R$ 29,99. Porta-talher por R$ 7,99, ó. Nessas cores aqui. E olha isso que eu encontrei. Porta-detergente nesse modelinho. Ainda vem com uma esponja aqui dentro. Aí tem o branquinho, o cinza e o preto. Tá R$ 19,99. Tem esse modelinho de porta-detergente aqui, ó, por R$ 9,99. E olha isso que eu encontrei. Pote pra biscoito. R$ 12,99. E olha isso, gente. Essas lixeiras, que maravilhosas. De 12 litros por R$ 19,99. Tem esse modelo aqui, ó. Ele, você tem que apertar aqui, ó, pra abrir. Tá R$ 16,99. E tem esse modelo aqui por R$ 19,99. Gente, já mostrei pra vocês, né, os copinhos de R$ 1,99, as xícaras. O prato, ó, que aqui tá melhor exposto. Olha essas canecas, que coisa linda. Olha, ela tá linda demais. Cada uma R$ 19,99. Isso aqui tá minha cara. E tem também esse modelo aqui, ó. Olha isso, R$ 19,99. E olha que baratinho. Colher em plástico. R$ 5,99. É pra suco, né? Tem fechador de pastel, que é kit forma pastel, ó. R$ 9,99. E essa seção aqui tá muito em conta, ó. Sextinho, organizador R$ 3,99. Esse daqui. Esse aqui com tampa, ó. Olha isso. R$ 5,99. Tem assim, ó. Ele é mais longuinho. R$ 9,99. Aí tem essas cores aqui, ó. Tem esse modelo de lixeiro, ó. Por R$ 19,99. Tem o cestinho por R$ 4,99. Tem o azul marinho, vermelho. E esse azul aqui, ó. Olha isso, gente. Jarrinha com espremedor, ó. Aí tem a vermelhinha, assim. E tem a roxa. R$ 7,99. Tem várias jarras, assim, ó. Por R$ 9,99, ó. E esse modelo aqui também. E esse aqui vem com espremedor também, ó. R$ 9,99. Tem até panelinha pra micro-ondas, olha. Que gracinha. R$ 7,99. Tem a laranja e tem também a vermelha. Copo medidor, ó. Esse aqui tá R$ 5,99. Tem esse modelo aqui também. E tem a 5 que vem também, ó. Ali dentro, é aquele medidor de xícara, ó. Esse aqui tá R$ 11,99. Tem forma de pudim pra micro-ondas, R$ 9,99. Lava-arroz, R$ 9,99. Fridireira da Tramontina, gente, ó. Fundinho vermelho. Essa aqui, R$ 29,99. Essa maior, R$ 39,99. E essa aqui é a grandona, ó. R$ 49,99. Fundo vermelho. Essas aqui são ótimas. São antiaderentes. Tem assim também, fundinho, ó. Por R$ 50,00. E esse kitzinho, olha. Vem o balde e o pegador de gelo. Em inox. R$ 19,99. E os utensílios aqui também estão bem baratinhos. O batedor, R$ 11,99. As escumadeiras, R$ 7,99. Tem essa colher de arroz. R$ 6,99. E olha isso. Bomboninho. Por R$ 7,99. Esse aqui, gente. R$ 5,99. Olha isso. Em vidro. Tem esse porta-condimento aqui, gente. Que vem com a colher. Tem dele assim. E no vermelhinho, ó. R$ 9,99 cada um. Esse galeteiro, ele é perfeito. Bem completo, ó. Vem saleiro, pimenteiro. Vem dois galeteiros. Olha aqui, ó. R$ 59,99 dele. R$ 59,99 dele. E tem assim, ó. Por R$ 29,99. Duplinha de saleiro e pimenteiro. Esse modelinho aqui, ó. R$ 19,99. E tem o porta-condimento assim, ó. Que vem três potes, ó. Por R$ 19,99. Aí dele tem com a tampa rosê, prata e o preto. E esse jogo americano, que lindo. Olha isso. Dourado com rosa, ó. Vazado. Tá R$ 9,99. Tem diversas cores dele aqui. Tem redondinho assim, ó. E tem assim com flores também redondo, ó. R$ 9,99 cada um. E eu amo isso aqui, gente. Ó a luvinha. R$ 7,99. Olha o kitzinho. Por R$ 12,99. Tem assim. E tem ele assim, ó. Olha que chique esse. Esse aqui é perfeito, ó. R$ 12,99. E olha o que tem aqui, ó. Cuscuzeiro. Por R$ 29,99. E tem pipoqueira também por R$ 49,99. Panelas em alumínio. Forminha por R$ 17,99. Tem assim por R$ 24,99. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Um beijão e tchau, tchau. Tchau.